Música Apresentação de matéria Momento oportuno para a apresentação de matéria Pela ordem, vereador Cristiano Líder do Jardim Boa noite, senhor presidente Convidados, primo, Antônio Arnaldo Donizete Todos que fazem parte aqui Colegas vereadores, especial vereadora Eliana Os eventuários dessa casa Imprensa, escrita, falada, televisiva E o pessoal que nos assiste pelo canal IUB Senhor presidente, indicação número 79 Senhor presidente, se na tarde presente o vereador Cristiano Rodrigues Vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais Solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal Para que o mesmo determina os setores competentes da municipalidade O asfaltamento da avenida Mauro Borges No Buriti 1, iniciando na avenida Walter Barra Sentido ao bairro Santa Rita Sara das sessões da Câmara Municipal do Estado de Goiás No dia 5 de maio de 2016 Cristiano Rodrigues Muito obrigado Muito obrigado